Música Todo dia a graça é a mesma Hora, essa mesma história Vem te confundir Um minuto, um minuto E a hora vira dia E eu não saber mais Pra onde irá Ainda não vai A mulher me sorriu Que passa a me entender O ar Dessa menina Que cresceu Música 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 Música